Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo como vocês estão. No vídeo de hoje nós iremos falar aí sobre as coisas que acontecem por trás das câmeras no Resident Evil Village. Coisas que você tá jogando e não é supostamente pra você ver, porque são coisas escondidas no jogo. Ou às vezes você tá em primeira pessoa e os seus arredores acontecem coisas que não são supostas pra você ver. Nós fizemos isso mostrando mais ou menos com a Lady Dimitrescu e agora eu peguei aqui e gravei o começo do jogo. Algumas partes interessantes do começo do jogo e as coisas que vão acontecendo e você não vê de fundo. E é bem interessante algumas coisinhas que o jogo coloca lá, outras são bem empolgadas. Então vamos ver isso daí, né? Então antes de começar o vídeo você puder contribuir com o seu like, se inscrever no canal. Puxa aquele banquista aqui do nosso lado e vamos lá dar mais uma destrinchada no Village que é bom demais. Hoje nós vamos analisar basicamente o comecinho do Resident Evil, mais ou menos até quase a chegada do castelo. Vamos ver algumas coisas que vão acontecendo principalmente com os licanos, né? Os lobisomens ali ao redor do jogo e como eles se comportam de algumas formas aí. Logo no início tem aquele velhinho ali, né? Que ele atira no vazio e ele te dá a primeira pistola do jogo. Logo em seguida ele é sugado por lobisomens ali no telhado. Depois você também é pego e jogado pra debaixo do chão, onde tem um monte ali de coisas, né? Decorpichos. E aí depois você é lançado pra fora quando sua mão é mordida. E aí você tem que enfrentar o seu primeiro lobisomem. Mas as coisas não acontecem como você imagina no plano de fundo aqui. Primeiro é aquilo que eu falei até no vídeo passado. O jogo ele não carrega muitos NPCs pra poder evitar, né? O consumo de memória e deixar o jogo mais lagado. Então aquele velhinho, antes de você abrir ali a tenda que ele tá escondido atrás, não tem ninguém ali, tá? Não tem nada ali, nem o molde dele, nem nada ali. O interessante é que dá pra você ver meio que a reação dele de susto quando você abre, coisa que você não consegue meio que ver na hora. Até porque tá meio escuro, né? E aí do nada ele aparece e faz essa ação ali como quando você tá abrindo que ele aparece, o jogo vê que você interagiu. E aí ele realmente carrega e começa a rodar a cutscene do senhorzinho ali. Então logo em seguida você tem o barulho dos lobisomem ali, que ele fala que está vindo. E ele é puxado pro lobisomem no teto. Se você for olhar pro teto ali, a gente tem realmente um lobisomem ali escondido. Mas é um lobisomem meio esquisito. Você não vê rosto nem nada. Só tem meio que braços e pernas. E tá bem escuro, você não consegue entender direito. Ali é só um conceito pra você ver que teve alguma coisa ali puxando em 3D. Mas é bem legal que você consegue ver por outros ângulos como que o velhinho é puxado ali. E depois eles meio que se teleportam lá pro telhado, né? E aí o molde dos personagens simplesmente some. Mas sim, tinha um lobisomem ali desde sempre pra pegar um velhinho ali. Já tava escondido ali. Outra coisa interessante é quando ele é puxado pelos lobisomem, pelos pés ali. Você não vai diretamente pra baixo do chão de onde você tava. Você é lançado pro cômodo que você pega a faquinha, pro cômodo anterior. E você fica ali embaixo. Até você ser atacado por um lobisomem onde você é jogado pra fora. Só que não faz muito sentido se você olhando de cima, você vê onde quebra a parede ali. Então o item é meio que teleportado pra frente da casa. Então você é atacado embaixo em um cômodo e você é jogado pra frente da casa do outro. Como isso acontece muito rápido e você não tem muita noção do que tá acontecendo. Você não consegue ter essa visão de cima. Pra você parece que foi algo ok. Mas você é teleportado pra frente porque você não tava na direção certa ali da casa. Uma coisa que de fato não faz muito sentido no village. É que de vez em quando aparece uns vultos de um lobisomem. E tipo, se você correr atrás ele desaparece. Então é só pra te dar meio que uma tensãozinha. E também existem alguns corpitos no chão. Que você vai entrar na casa e alguém aparece puxando ele ali. Aí você fica meio que com medo, né? Só que na verdade não tem nada ali. E até não faz muito sentido. Porque quando você entra no local você vê que não tem ninguém ali. Como que aquilo foi puxado, sabe? Não faz muito sentido. E realmente não é pra ter ninguém ali. É só pra dar um susto. Então se você for ver o corpo ele é puxado e jogado pra baixo de um monte de feno ali. Ele se arrasta sozinho mesmo. Like a fantasma. Outra coisa que você fica meio tensa é antes daquela invasão lá dos licanos, né? Você entra ali na casa. Você se tranca. E aí você começa a ver vários barulhos. Aparece até uns licanos ali na janela. Só que se você for olhar a casa por fora, não tem nada. É só sons de monstros e não tem ninguém te cercando ali de fato. Com exceção do monstro que fica ali na frente onde você precisa bloquear a porta. Fora isso, não tem bicho nenhum ali. Ali, né, nessa cena, entretanto, depois de um tempo, você vê os barulhos, você vê telhas caindo, fazendo buraco no telhado sem aparecer nada. Só aparece um monstro na hora que realmente ele vai invadir ali pelo canto direito da casa. E aí mostra ele, de repente aparece, quebra a parede e aí ele entra. Então você não tem monstros ali fora te cercando nem nada. Só rugidos, que é pra você achar que tem, mas não precisa ter. Porque, né, você já sabe pra que você vai mostrar um negócio que você não vai ver pra pesar mais o jogo, né? Vale ressaltar que isso é antes do ataque dos licanos mesmo. Aquele ataque que você tem que sobreviver por um tempo. Durante aquele ataque, realmente os monstros deles aparecem, eles ficam do lado de fora. Porque realmente você vai enfrentá-los aqui. Então é diferente desta parte. Dando sequência aqui, nós temos a parte que nós vamos lá pra casa da Luísa, né? E lá a gente encontra aquela moça e o pai dela, né? Que tá ferido ali. E, né, você passando pelo caminho até chegar ali. Não tem ninguém naquela casa. Igualmente como o velho no início do jogo. Apenas quando você abre a porta, o jogo notifica que abriu a porta. E ele carrega ali os personagens dentro da casa. Fazendo isso aí pra deixar de forma mais otimizada. Então, né, como vocês devem imaginar, a casa da Luísa é a mesma coisa. Antes de você bater na porta, não vai ter aqueles montes. São umas 10 pessoas quase que ficam dentro ali da casa. Quando você explora a casa, antes de você abrir e bater na porta. A casa é totalmente vazia. Com exceção do corpo que tá no sofá ali da Roxana. Da mulher lá que fica chorando durante a cutscene. Aquele corpo, ele não some. Porque ele, eu acredito que é um objeto de cenário junto com o sofá. Então ele não é um objeto 3D. Porque ele não se movimenta nem nada do tipo. Então criaram ele como um objeto, como um sofá. Então, a única coisa que tem na casa é aquele cara deitado no sofá ali que você nem enxerga direito. E só aí quando você bate na porta, que realmente aparece a Luísa na porta aos fundos. E o velhinho ali com a espingarda antes de abrir a porta. Ele já carrega ali antes de você ver eles, né. E aí a cutscene começa a rolar. E ele aparece ali, né, já carregado na cutscene normal pro jogador ver. E aí, né, a Luísa manda o cara que abriu ali a porta e não foi muito legal com você, olhar os arredores. E ele olha de uma forma meio peculiar. Pois é, ele sai atravessando a parede. Depois ele entra numa parede e desaparece. Eu achei engraçado isso aqui porque mostra ele meio que andando ainda. É engraçado. Pra mim, eu acho que era só mais fácil eles tirarem ele de cena de repente. Porque você não tá vendo. Mas ele ainda anda um pouquinho mesmo que empugado entrando nas paredes. Mas ele anda lá olhando os arredores, pra, pra, pra. E vai e some. E só pra finalizarmos, né, antes de chegarmos ali ao castelo onde nós somos interceptados pelo Heisenberg. Existe um erro no jogo. E aqui eu só percebi esse erro. Eu acho que ninguém deve perceber depois que eu o vi com a câmera diferente. E é bem curioso. Quando você encontra o Heisenberg, tem vários metais no chão. E aí ele anda e os metais vão levantando. Você acha que aqueles metais já estavam ali antes. Mas se você passar pelo cenário, antes de você ativar a cutscene, você vai ver que não tem metal nenhum no chão. Né, então é esquisito. Porque como que ele passou na porta ali, com todos aqueles metais no chão. O jogo te dá a entender que os metais já estavam ali no chão antes. Só que eles não estão. Mesmo se você olhar normalmente, eles não estão. Eles aparecem no momento da cutscene em que o Heisenberg aparece. E aí eu falei, caraca, verdade, não tinha metal no chão antes. E só durante a cutscene, esses metais aparecem. E você não nota muito. Você não decorou o chão pra saber, né? De cabeça. Não sei o que tem a memória fotográfica. Mas aí, curioso. É tipo um errinho, né? E eles não deixaram os metais no chão. Não sei por quê. E aí você tem a cena do Heisenberg te cobrindo todo de metal ali. Eu achava que ele cobria o corpo todo do Ethan. Mas se você for ver em terceira pessoa, ele cobre só algumas partezinhas. E tampa ali a câmera, né? Porque você não tem cabeça. Do personagem. E acabou ali. A corta a cutscene. E você vai depois pro castelo. É bem curioso algumas coisinhas que acontecem, né? Ali por trás do jogo que você não vê. E até alguns errinhos que você acaba achando que é curioso. Vale lembrar, galera. Que esse tipo de vídeo aqui é só pra gente ver mesmo o que acontece por trás. E não criticar a Capcom ou nada do tipo. Até porque, cara. Não faria o menor sentido se fosse tudo totalmente bem trabalhado. Por detrás da câmera. Só pra quem tem mod ver. Sabe? Não faria sentido. Pra que eles gastariam tempo e esforço de desenvolvimento pra fazer isso e não focar no jogo em si. Então é normal a gente ter meio que essas bizarrices. Essas coisas esquisitas acontecendo por trás ali. Porque quando você tá em primeira pessoa, muitas dessas coisas passam totalmente desapercebidas. Você só vê. Você só entende quando você realmente vê de outro ângulo. Então isso é normal, tá? É mais uma curiosidadezinha que eu queria mostrar pra vocês. Alguns errinhos, algumas coisas que acontecem que você não percebe. E você só percebe como muda a câmera. É bem legalzinho. Então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem contribuir com aquele like, eu agradeço. Um beijo no popô. Abraços. E fui!